Marçãos, sexto colocado aqui no Colossus, caiu de uma forma cruel, o que fica desse resultado para você? É, estava bem apertada a estrutura ali, o torneio ficou meio ruim jogar porque as fichas foram muito concentradas no grego, ele estava na minha direita, então chegou uma hora que ele estava dando o momentum da mão porque estava praticamente todos os stacks parecidos ali, então ficou bem ruim jogar, ele estava dando praticamente o open show momentum da mão, e eu era o segundo esquerda dele já, então eu já chegava na própria posição ali. Aí, estava pensando assim, se tiver uma mão primo, eu vou ter que ir, e como o coreano veio antes ali, já de 5 off, eu vi dama-dama, eu falei, ah, não tem jeito, agora vai ter que ir aqui, dobrar e ir para cima do grego, só que aí não deu, o flop estava tranquilo, o turn ficou broca, só que o River veio aquele aizão para estragar tudo. Você falou sobre essa dinâmica aí, realmente, bem complicado, né, chegou um momento ali que o segundo colocado tinha 10 big blinds, como que foi se adaptar, muito pouca ficha na mesa, né? É, você chega numa situação ali que o ideal é você dar pouco call e dar muito all-in, né, só que como o grego está na minha direita, já vinha de all-in antes, né, não tinha como eu dar um all-in, isso que é ruim. Aí, naquela mão, assim, coincidiu do coreano chovar antes, né, mas se o grego viesse, acho que eu até fiquei pensando ali, acho que uns 10, 10, 9, 9, mais ali, a aiz e rei, acho que eu ia ter que poupar contra o grego ali, porque ele estava abrindo praticamente toda a mão, né, e parece que o coreano agora virou o jogo, né, ele dobro duas vezes ali, agora talvez ele mude um pouco a dinâmica do jogo, mas naquele momento era bem difícil jogar. Apesar de tudo, o sexto lugar entre mais de 13 mil entradas, quase 91 mil dólares de prize, satisfeito com o resultado, apesar da forma como caiu? É, a gente sempre espera cravar o torneio, né, só que como eu entrei em penúltimo, no último dia, na mesa final ali, sabia que ia ser bem difícil, precisava dar uma corrida boa ali, pelo menos talvez uma dobrada no começo para poder ganhar uma jogabilidade ali. É o primeiro torneio em Vegas, né, então tem alguns torneios que eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou engatar no preziate, sei lá, pegar o finalzinho do leite ali, depois o mini main event, main event, pegar uns dois ou três depois no finalzinho, de repente, quem sabe eu consigo melhorar essa colocação aí. Para encerrar, muita gente falando que essa camiseta sua aí já joga poker sozinha, sabe muito, é amuleto mesmo ou você só gosta dela? É, na verdade, assim, eu sempre gostei dessa, dessa cor, assim, da marca, né, então, aí coincidiu, o dia eu comecei a cravar muito torneio usando ela, aí o pessoal começou a falar, eu falei, ah, bom, já que o pessoal está falando, vou começar a usar, né, já que eles estão acreditando, eu vou acreditar também. Eu sou muito supercioso, né, mas, assim, né, sabe, eu estava jogando os outros dias com outra camiseta, mas o Vini Marques também deu um toque, foi para a usa, com a camiseta azul lá, que não tem erro ali. Até que no começo deu certo, lá, deu uma rolada boa ali, eu ganhei um flip importante ali, com um par de duas pontas, o coreano tinha broco, flush draw e ice, aí desviou, e depois eu ganhei ice 4 para 5 e 6 também que eu dobrei, mas essa parada aí que era para voltar para o jogo, não deu. É isso aí, Narsão, parabéns pelo resultado, viu? Valeu, obrigado, tchau. E aí